Olá! Mais uma vez que a Maria Júlia responde, nos está ali com uma pergunta muito interessante, que é de Mayra Gomes. Já não sei também ler para eu acusei que Mayra está perguntando, como é uma pergunta que está interessando o nosso estúdio. Mayra está a pergunta... A primeira coisa que a Mayra está me encorajando, onde a Flora me gosta de programar, e eu estou esperando uma luta contínua, e depois a Flora também me espera uma luta da resposta. Mayra está a falar... Oi! Boa tarde à minha Mayra. Não tenho dúvidas. Não preparo a sopa de nabo com couve-flor? Uau, Mayra! Não! Um litro de caldo de verdura, caseiro, um criaça-beba, um monte de quinta consiga preparar aquele caldo lá. Não, Mayra, é realmente uma pergunta que o Jão Stata esperava, e vou fazer-lhe obrigada. E caldo caseiro é um caldo, tem uma base de caldo que não está fazendo na cozinha, principalmente na cozinha naturalista, que vou ter que usar todos os ingredientes frescos, de época, e que formam uma base para o caldo, para o molho, e também para fazer estufar. E também serve aquele caldo como sopa. Para o molho, é um caldo transparente, onde se põe uma cozinha de salsa verde, sabolinha e coentro, e vou comer perfeitamente ou beber como um chazinho. O objetivo é que fique transparente. Para o molho, é que vou fazer aquele couve-flor e nabo, um cria para ficar branquinho, para que fique outro tipo de cor. Então, a gente usa também caldo para ser branco transparente. Tem vários tipos de caldo. Tem caldo, por exemplo, de carne, de peixe, de galinha, de frutos de mar, marisco. E hoje, a gente também não está começando com o caldo básico, que é caldo vegetariano ou vegan, que é o que não tem estado que usa para a sopa na cozinha com Maria Júlia. Primeiro, para nós, caldo de legumes, todos os ingredientes que usam são ingredientes que são fáceis de ato na Cabo Verde, ou no mercado, ou outros, por exemplo, ervas verdes, na Ato, lá na João Varela, onde se produz tudo o que usa biológico. E como a verdura, a gente usa repolho, alho francês, cenoura, aipo, cebola, alho, folha de louro e especiaria, pimenta preta, pimenta verde, semente de erva doce. Como objetivo é de ter aquele caldo tudo transparente e branquinho, pimenta sempre tudo o que as verduras que a gente compra para ser o mais branco possível. Por exemplo, repolho e alho francês, a gente usa só aquele branco de alho, cenoura também, também se põe tchau para que transforme a cor. e do resto, eu corto aqui as verduras, tudo piquenote, para uma hora, se eu corto ela grande demais, eu tenho dificuldade com a panha, tudo o que eu gosto lá de dentro. E na hora que eu corto ele piquenote, o que eu gosto está liberto mais rápido. O que é a especiaria? Só tem quebrado um bocadinho, não tudo. Está com cozinha de azeite, pouco, só para armar a fogo, botar para a cebola, botar para o alho, botar para as outras verduras, botar para as ervas e a especiaria, botar para deixar ele uns 4 minutos para o fogo, mas sempre para que a panha cor, e depois botar para a água fria. Aquela água fria está no tempo para a cozinha e para liberta aquele gosto pouco a pouco. Botar a tampa na panela, botar para deixar ele para a cozinha até 95 graus, botar para a cozinha, botar para a cozinha até 100 graus, como se não está cozinha demais, e o objetivo é que o caldo transparente já desapareça. Na hora que aquele caldo começa a ficar fervendo, que a água começa a subir aquela fervura, botar para deixar ele fervendo, botar para a cozinha até 100 graus, no 25 graus. E botar para a espuma de riba, botar para um cojeiro e uma tigela, botar para a cozinha até 3. E aqui eu tenho que fazer 3 a 4 vezes. Na hora que já está aqui, botar para a panela, botar para deixar ele destampar, botar para deixar ele no lume brando, e botar para a cozinha pouco a pouco, uma meia hora, botar para a jovelha, e até uma hora. Botar bem um pássaro, botar para a panela, botar para um escoador, botar para legumes, só aquele caldo, botar para sair. Se eu quero para aquele caldo ficar o mais transparente possível, depois eu botar para a toalha, e botar para a toalha na outra panela, então fica mais transparente. O objetivo é que aquele caldo seja transparente para aquele sopa de nabo e couve-flor, para ficar branquinho, sim, para fazê-lo na cozinha com Maria Júlia. Nos caldo de legumes tem que ser tão transparente, que se eu pô-lo num prato branco, botar aqui hoje aquele centro de prato. Se eu fizer aquilo, eu vou fazer um caldo de legumes bem feito, fantástico, com cor bonito. E também aquele caldo de legumes, você pode usá-lo como um chá, botar para, por exemplo, uma cozinha de cebolinha, de salsa ou coentro, e botar para ele. E também o importante é passar a beber maçã, só no pô-lo depois que o nosso caldo já está pronto. E aquele caldo também que pode ter muito, assim, gosto diferente para molho. É uma base que nós também usamos para nós molho, que pode usar também para outro e comida, por exemplo, e sopa, mas também estufado. Então, por isso, tem que ficar com o queso tempero, que mais ou menos me faz com ele. Agora que o nosso caldo já está aqui, já vou passar, vou deixar ele esfriar. Como eu não posso guardar o nosso caldo, eu não posso usar ele por uma semana, se eu guardo ele na geleira, tampadinho, mas vou deixar ele mesmo muito esfriar, até 12 graus. E depois, vou deixar ele tampar ou não tapar, vou deixar ele na geleira. Se você quiser guardar no congelador, que ele também pode, vou usar ele muito mais tempo. A mim, normalmente, não está usando o que se forma de cupcake, não está usando o que está usando. A senhora que quer usar, não está bem apanhando, ou não está usando. Ou você está usando o que está guardando no plástico ou no plástico de congelador pequeno, nas pequenas doses, que eu vou estar vendo para ele de uma vez. também vou guardar o nosso caldo de legumes em um frasco. Em qualquer frasco que não use, de vidro, até lava limpinho. Depois, vou colocar o nosso caldo nele, vou colocar no congelador. Eu gosto de fazer receita de 12 litros, mas também vou multiplicar aquela receita, vou fazer, por exemplo, 4 litros ou 5 litros, onde vou usar ele por muito tempo. Maira, tenho certeza que é uma boa pergunta, que serve para outros argãs. Para mim, é uma pergunta muito interessante. O caldo de legumes é uma base de cozinha, e que também, assim, no começo, que usa outros, por exemplo, o caldo de galinha, que é esse que não está comprando tudo feito. Para mim, é natural, é caseiro. E depois, vou colocar o pão de legumes que vou querer. Maira, não está, mas... Com aquela resposta de caldo de legumes, que você estava atento a fazer mais vezes que a sopa de ir na cozinha com Maria Júlia. Tenho certeza absoluta que estava certo. Sabe, mas sabe ainda. E também, olha, porque eu faço aquele caldo de bocaso, que fica até cheiro, saboroso e espetacular, fantástico. E, Maira, muito obrigada. E também, Zaza e Lady Alemanha, que é uma grande seguidora, seguidora na cozinha com Maria Júlia. Zaza, muito obrigada. Fique contente. Fique contente. Fique com toda receita que parece na cozinha com Maria Júlia. Obrigada. Não tenho Tarkia da Conceição Domingos. Que fala de Angola. Vou fazer, adoro, sou angolana e gosto muito deste programa. Tarkia, muito obrigada. Fique também rei de contente. Fique contente, imagina, da Angola. E, por favor, para fazer nossa receita. Obrigada. Nós fazemos sempre nossas perguntas, nossas dúvidas, nossas sugestões. E na cozinha com Maria Júlia, está ali para fazer nossa comida caseira, simples, saudável, mas a rede sabe. Música